Fala pessoal, bem-vindos ao canal Língua do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai mandar mensagem? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagem? Esse é o canal Língua do Oriente, eu sou Igor Silva Bom, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Para você que quer uma consulta particular, basta chamar no WhatsApp Lembrando a vocês, se você não pode pagar uma consulta completa Fiz uma promoção onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? É um preço que qualquer um pode pagar Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo Quero agradecer a todo mundo que está fazendo do canal Língua do Oriente um sucesso Crescimento do canal está maravilhoso Por isso eu tenho o maior prazer de vir sempre trazer vídeos Para você que é o meu inscrito, minha inscrita Gratidão total a vocês, tá bom? Bom, vamos ver aqui pessoal Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem É um tema que tem muitos pedidos no canal, tá gente? Por isso que eu estou trazendo aqui Como vocês estão prestigiando o canal, compartilhando o vídeo Ativando o sininho, se inscrevendo Por isso que eu dou o meu melhor aqui para vocês todos os dias Gratidão total a vocês Desejo a todas as pessoas novas inscritas um grande abraço Para as pessoas antigas, obrigado por continuar privilegiando o canal, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Opção 3, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho roxo E opção 1, o baralhinho azul Gente, vou afastar aqui Se você não conseguiu escolher Aperte o pause aí, tá? E eu vou dar início porque aqui são vídeos rápidos Porém muitos objetivos Opção 3, o baralhinho azul Se essa pessoa vai te mandar mensagem Mentaliza a pessoa Traz a energia da pessoa para cá, tá pessoal? E vamos ver se ela vai te mandar mensagens O canal, vocês já sabem É o Enigma do Oriente O canal da Coruja E eu sou o Igor Silva Para você que escolheu pela opção número 1 Se ela vai te mandar mensagem Sim Vejo que você vai ter alegria Mesmo depois dessa finalização Desse afastamento Desse bloqueio Uma grande mudança vai acontecer aí Você não sai da mente dessa pessoa Ela pensa demais em você E vejo você tendo êxito Felicidade, prosperidade Em relação a essa pessoa Essa pessoa vai te procurar sim Vejo ela cortando esse distanciamento Trazendo para você muito desejo Tem muito amor Pensa muito em você E ela volta mais segura E vai te proporcionar Uma total estabilidade Uma segurança nesse relacionamento Existe amor aqui, tá gente Essa pessoa realmente vai te mandar mensagem Porque tem amor E ela vai cortar esse bloqueio Do caminho de vocês aí Seja o que for que estiver acontecido Essa pessoa tem amor por você sim E vai te mandar mensagem Não vejo demora Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, descazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarrações amorosas Tá gente Trabalhe na área do amor Várias pessoas já conseguiram Esse objetivo aí E muita gratidão A todos vocês Lembrando da consulta Promocional Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom pessoal? Opção 2 O baralhinho roxo Se essa pessoa vai te mandar mensagem Mentaliza essa pessoa Traz a energia dela pra cá por favor O canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vocês são os melhores inscritos do Brasil É canal Enigma do Oriente Deixe-me ver aqui gente Se essa pessoa vai te mandar mensagem Mentaliza aí Vamos ver Pra você que fez a escolha É pela opção número 2 aqui Essa pessoa É uma pessoa Que ela tem ciúmes de você É uma pessoa orgulhosa Tem sentimentos sim Por você Essa pessoa Te vigia Procura saber Como você está É uma pessoa Que ela realmente Tem muito desejo Ela quer ter sim Uma estabilidade com você Ela quer trazer Uma segurança Pra sua vida E essa pessoa Tem sentimento por você Verdadeiro Vejo essa pessoa Vejo essa pessoa querendo muito Ir até você Porque ela é uma pessoa Grande porque ela é uma pessoa Que tem uma incerteza Não sabe se você realmente Tem sentimentos por ela Entendeu Ela tem muitos sentimentos Por você Ou seja Gente Essa pessoa vai te mandar mensagem Porque ela não consegue Ficar longe de você Pra escolher Pra quem escolher A opção número 2 Tá Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular O whatsapp É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer amarração Qualquer trabalho Nós temos a solução Aqui Do canal Enigma do Oriente Bom Promoção no ar Pessoal Respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom Para mais informações Sama no whatsapp Deixe o seu like No canal E se inscreva Opção 3 Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Mentaliza essa pessoa Que você gosta Por favor Vamos descobrir Se vai mandar mensagem Pra você Traz a energia Da pessoa Pra cá Pessoal Traga a energia Dela pra cá O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pra você Que fez a sua escolha Pela opção Aqui Número 3 Essa pessoa Vai te mandar mensagem Sim gente Essa pessoa Que tem muito desejo Você não sai Da mente Dessa pessoa A mensagem Vai ser via Rede social Pra maioria Das pessoas Pra algumas pessoas Vai ter uma Terceira pessoa Que vai fazer Alguma coisa Pra tentar De novo Reaproximar vocês Veja que essa pessoa Já tem sentimento Enraizado por você Existe amor aqui Existe uma prosperidade De sentimentos Essa pessoa É uma pessoa Que quer ter uma Segurança com você Uma estabilidade Quer ter uma harmonia Quer ter uma família Com você Você Essa pessoa Representa alegria Representa felicidade Você representa Pra ela Celebrações Amor Essa pessoa Vai vir até você Essa pessoa Vai se comunicar Com você Vai abrir o coração Dela pra você Por quê? Existe muito amor E vai chegar Uma mensagem Dessa pessoa Pra você Com muita rapidez Essa pessoa aqui Tem momentos Que ela Quer falar com você Mas ela trava Ela chega a pegar o telefone Chega a comentar com alguém Ela trava Mas ela não vai conseguir Se segurar mais Tá bom? Essa dúvida Essa incerteza dela Não vai se propagar Por quê? Veja que movida Por esse amor Que ela tem por você Ela vai te ofertar sim O melhor que ela tem Que é a Espiritualidade Está ajudando você E essa pessoa A ficarem junto Essa pessoa aqui Vai te ofertar O amor dela Ela vai até você Para te fazer Algum tipo De comunicado Pra maioria Das pessoas aqui Essa pessoa Vai se comunicar E vai abrir O coração dela Pra você Ela vai falar Dos sentimentos Dela pra você Tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Não espere perder O seu amor Pra poder agir Tá? Um abraço Tchau 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 Tchau